Conselho Tutelar na Lomba do Penheiro, em Porto Alegre, improvisa atendimento na rua por falta de sede. Conselheiros tiveram que deixar o prédio por medidas de segurança. Começa a desocupação de lanchonete nas imediações do Beira-Rio para facilitar a movimentação durante os votos da Copa. 4 mil candidatos realizam provas no concurso da TVE e FM Cultura. 4 mil candidatos realizam provas no concurso da TVE e FM Cultura. A sede está dentro de um canteiro de obras, uma obra do complexo esportivo que está acontecendo, uma obra federal. E por essa razão nós não temos mais acesso à sede. Para não deixarmos a nossa população descoberta, nós decidimos que iríamos atender nesse espaço, na calçada. Desde 2007, o prédio do Conselho Tutelar na região é improvisado. O grupo atende cerca de 20 pessoas por dia e as demandas são diversas. Mas por aqui, os serviços foram reduzidos. Grande parte das denúncias que nós recebemos, ou contatos que nós recebemos, é através de telefone. Nós estamos sem telefone. Muitas perguntas, muitas respostas que o próprio MP, o próprio judiciário, eles levantam o telefone porque a prioridade é o atendimento da criança e adolescente. Então, muita informação até para o juiz ou para o promotor. A gente acaba dando no telefone e agiliza muito. Ou envia o ofício na hora por e-mail. Nós estamos sem esse acesso. Então, na realidade, nós estamos marcando presença aqui para atender o grave do grave. A preocupação dos conselheiros também é a exposição das pessoas que vêm solicitar o serviço a céu aberto. Quando a gente atende numa sala fechada, individualmente, cada um, cada família, já é constrangedor, já é difícil. Imagina aqui, com acesso de todo mundo, todo mundo passando e vendo. Porque a pessoa hoje, infelizmente, muitas famílias, elas têm constrangimento de vir no conselho. Vem no conselho é porque está com problema. Imagina exposta aqui na calçada da avenida. A Prefeitura de Porto Alegre ofereceu três locais provisórios para a instalação do conselho tutelar aqui da Lomba do Pinheiro. Mas não houve acordo entre eles. Existem agora outras duas possibilidades que estão sendo estudadas. Outro prédio próximo dali, ou então abrir uma outra entrada que não tenha risco aos funcionários para atender ainda no mesmo local. A região tem cerca de 70 mil habitantes que, por enquanto, vão permanecer recebendo atendimento na rua. Era lá dentro, né, que eu saiba, eu passava de ônibus, eu vi a simuladina agora, que está aqui na calçada. Pelo menos estão atendendo e vão poder atender a senhora. Graças a Deus, né. A Prefeitura de Porto Alegre, em nota, confirmou que é possível pagar de modo emergencial um aluguel em um prédio próximo na região. Para acessar o local atual do conselho tutelar, será necessária autorização da Secretaria Municipal de Obras por questões de segurança. O executivo da capital lembra ainda que a sede do conselho da Lomba do Pinheiro vai ser a primeira na cidade a atender os padrões estabelecidos pela pasta dos direitos humanos da Presidência da República. Começou agora pela manhã a desocupação de área no entorno do estádio Beira Rio, onde estava instalada a lanchonete McAurio. O local vai ser liberado para melhorar o fluxo nas imediações do estádio. A lanchonete ficava próxima ao gigantinho. O dono do estabelecimento era o locatário da área pública desde 1985. O empresário havia sido comunicado em 2009 sobre a liberação do espaço. Na região, estão sendo preparadas as estruturas para os Jogos da Copa do Mundo. Depois do final da Copa, a lanchonete será instalada no terreno do Internacional, próximo à entrada do estádio. Os oradores do entorno do estádio Beira Rio têm até o dia 15 de junho para cadastrar seus veículos junto à EPTC para poderem circular na região durante os dias de Jogos da Copa do Mundo. O registro deve ser feito pela internet. Irineu trabalha em um restaurante em frente ao estádio Beira Rio. Nos cinco dias de Jogos da Copa, o acesso ao local vai sofrer restrições. O trânsito de veículos somente será liberado para moradores e trabalhadores previamente cadastrados ou proprietários e locatários de garagens na área de segurança. O acesso a pé será liberado. Não é muito longe o pessoal deslocar de a pé, não é muito longe. Então, acho que não teria problema nenhum. Na região isolada, será proibido o estacionamento de qualquer veículo em via pública sob pena de multa e recolhimento. O cadastramento é pela internet e vai até o dia 15 de junho. A credencial do carro deve ser retirada até 16 de junho e colocada no automóvel para controle das autoridades que formarão uma barreira na área. O que nós esperamos é um volume baixo de cadastro de veículos, porque o número de veículos da região não é tão significativo. Então, nós vamos manter uma equipe no local para acompanhar esses veículos a partir da entrada da primeira verificação. Verificou o veículo, é cadastrado, o veículo está dentro do sistema. Uma equipe nossa, ou uma motocicleta da Brigada, ou da IPTC fará o acompanhamento desse veículo até a sua residência, sem nenhum problema, sem criar perda de tempo, porque nós vamos agilizar isso, exatamente porque o morador tem o direito de ir e vir, mesmo com os jogos da Copa. A área a ser isolada compreende parte da Avenida Padre Cacique e da Rua Barão de Serro Largo e a totalidade das ruas Monrói, Dona Amélia, General Oliveira Freitas, Otávio Dutra e Miguel Couto. Aproximadamente 3 mil pessoas serão afetadas. Dois pontos de táxi vão estar disponíveis no local durante os cinco dias. O maior legado que a Copa vai deixar para nós aqui é um legado imaterial de trabalharmos, todas as instituições, tanto em nível federal como em nível municipal, trabalharmos em conjunto. O que nós já fazemos no dia a dia em grandes eventos, em grandes operações. E a Copa do Mundo é o maior deles. Então, este fator de integração, ele permite, primeiro, a economia de recursos, a otimização das ações por parte de todos. 45 linhas de ônibus que passam pelas Avenidas Padre Cacique e Edivaldo Pereira Paiva vão ter mudança no itinerário. A população da área vai ser abordada com informativos pelas autoridades. À medida, divide opiniões. Vai me afetar muito porque eu dependo da minha casa, poder trabalhar, entendeu? Se eu não tirar o lixo daqui, não tenho que sustentar a minha família, entendeu? Que a gente mora e trabalha aqui, para nós, eu acho que é tranquilo. A clientela, realmente, ela estaciona longe daqui mesmo para vir nos jogos. Então, eu acho que não vai ter problema. Vai ser bom para nós todos. O Centro de Distribuição de Ingressos da FIFA, na sede Porto Alegre, da Copa do Mundo da FIFA 2014, abriu suas portas este sábado somente para a retirada de ingressos. O centro vai operar até o dia 30 de junho, nos sete dias da semana. As informações sobre os locais e os horários de funcionamento dos centros de distribuição de ingressos da FIFA podem ser encontradas no site da instituição. Veja a seguir, governo do Estado realiza a interiorização no Chuí e Santa Vitória do Palmar.